olá queridos beleza para mais um vídeo pra vocês galera saindo novidade é essa atualização de novo prazer américa não é só para o gx estou avisando aí pra vocês tá antes de falar sobre alguma antes de falar desse sistema que é engraçada sempre engraçado sistema tenha cuidado aqui temos primeiramente a nossa loja de parceiros falar dela primeiro aqui tá certo galera nossa loja parceiro aqui a anderson da loja ajo vai reportados precisando de qualquer produto receptores consoles celulares aqui tem o nosso amigo celular da xiaomi mesma coisa com o nosso amigo lucro quando diga a mesma coisa que o mesmo produto tá celular da xiaomi disco voador tem tudo aqui playstation 5 4 xbox se dizer tudo aqui com eles aí beleza galera recado dado até servidor privado tem aqui com o nosso amigo lucas beleza vamos que vamos galera queridos eu tava vendo aqui em cima aproveitando né eu vi que tem uma nova promoção dos códigos do capeta promoção um ano por apenas 96 reais da gshare e ks isks distribuidor oficial g soluções olha é galera assinatura piratex assinatura piratex galera ele tá cada vez despencando o preço era 200 tá vendo aí foi baixando baixou mais um pouquinho né baixando daqui a pouco vai ficar por 20 real 20 real tá só qual é a coisa mais ruim disso aqui galera o que eu acho é que quando você compra isso aí você tá com o aparelho da gshare que tá caindo o tempo inteiro eu acho que baixou o preço porque está tendo esses apagão não sei se vocês estão percebendo e voltando e voltando e voltando certa atualização né a atome que sofrendo também e voltando né que eu já fiz um vídeo até pra vocês falando sobre isso que eu peguei vi esse problema mas na hora quando filmei aqui estava funcionando bem e começou a despencar mais o preço galera é muito estranho veja só não tem como é uma coisa inacreditável não tem como um preço que vocês imagina eu fico olhando na cara de vocês que comprou esse produto há dois dias atrás mais caro e agora despencou mais o preço e vocês comprou dois meses atrás mais caro ainda e depois despencou o preço e olha aquela vitalício lembra era vitalício você pagando 200 reais depois ficou para três anos vocês quebraram a cara certo e agora tá ficando cada vez mais barato ea gente tá vendo ficando mais barato mais barato aparecendo aqueles aparelhos sabe galera alternativo ele fica barato 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 até depois sumir 96 reais galera 96 reais eu acho interessante entendeu galera alemão mas o que você tem a dizer com isso aí galera que eu tenho que dizer que tem cuidado tenha cuidado nesses negócios porque começa abaixando o preço baixando o preço igual aquela aqueles aparelhos antigos sabe galera deixa eu ligar aqui o ventilador porque uma situação dessa aqui até com calor a gente fica o que se for bater por 20 real com porque eu prefiro perder 20 real do que perder 96 né porque galera a gente já viu muitas marcas até deixar já indo para o espaço não muitas algumas já indo para o espaço algumas a deixar assumiu né algumas achar a deixar assumir o que foi que ela assumiu a subir os pop né os pop power que não tinha feito mais a cor depois pop foi para o lado da zem américa não dono pendeu por lado da zem américa né então pra vocês verem que aparelhos da gente também só mandou nada imagina código baixando o preço da abaixando o preço ali ó o dólar subindo e baixando o preço tem algo aí galera eu tô pressentindo que tem algo aí tem algo aí tem algo aí galera tem algo aí entendeu sei lá galera eu não acho que esse negócio dura esses três anos que tá dizendo aí nesse negócio não entendeu galera sabe porque eu sou bem sério com vocês daqui a um ano a gente não sabe nem que é que vai acontecer entendeu em relação ao sistema alternativo daqui a um ano tanta coisa acontece tanta coisa entendeu sempre alguma coisa muda sistema de segurança muda a criptografia muda apesar que esse tempo todinho eu vou ser sincero a operadora tá muito calada assim a operadora que faz as modificações né a na gravizinho né ela tá muito quieta entendeu foi assim que começou para vir um apagão quando a gente viu foi a surpresa um ataque surpresa né quando a gente sofreu um apagão então assim galera eu recomendo na minha dica que vocês fique esperto fique esperto esse negócio de código baixando o preço é sinal que ninguém está comprando entendeu se não ninguém está comprando ou tem golpe aí tem algo errado entendeu galera porque assim ó um produto quando ele vai para o mercado ele tem que ter aquele preço fixo sabe galera claro de vez em quando desconto zinho ali tal mas um preço fixo mas a gente está vendo que a tabela desses preços está baixando 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 a gente não está conseguindo entender o porquê eu mesmo já tenho uma experiência de ver quando as coisas estão ficando barata é sinal de abandono né de aparelho estou falando né e a gente está vendo o código baixando o preço entendeu baixando o preço baixando o preço baixando o preço também querendo ou não servidor agora sabe que eu fico que eu falo para vocês aqui galera acho que eu falei no início do vídeo mas posso reprisar para vocês aqui é que é um servidor de marca você vai gastar 96 reais entendeu e o que acontece vai ficar caindo quando os aparelhos da xarca aí também entendeu que não tá bem das pernas para ser bem sincero um dos melhores servidores do mercado está rodando bem e ainda e olha que está tendo problema é a tem gosto mas o código mágico na imagem de mágico não tem nada são simplesmente usuários sem a códigos aí para autenticar como se fosse um servidor de cs mesma coisa a diferença dele para quem não sabe é que quando você coloca no aparelho vai morrer naquele aparelho já se aquele aparelho queimar o processador id dele for diferente modificar qualquer coisa já era já o servidor privado não cs não você bota um aparelho aqui você bota em outro ali você bota onde você quiser entendeu e não tem problema enquanto estiver naquele tempo naquele período de tempo até hoje pelo que eu sei o servidor privado cs né ele fica funcionando o tempo inteiro agora claro que você não vai botar vários login e ligar os aparelhos de uma vez só um que vai ficar funcionando se não se chama bloqueia proteção entendeu mas o rim do código do capeta é isso e tome cuidado que a tendência é baixar mais preço agora as outras pessoas eu fico sempre pensando acho que comprou por 200 reais agora como deve estar pensando em que acho que comprou agora por cento e pouco 150 e pouco 110 96 reais agora daqui a pouco vai cair para 20 entendeu ea gente fica vendo uma coisa em cima da outra eu disse pra vocês galera quando vocês não comprarem ou quando isso aí tem uma movimentação muito fraca eles vão despencar preço e tá uma guerra na por causa disso galera é despencando o preço ali despencando o preço ali despencando o preço ali despencando o preço ali as marcas ficando um pouco mais barata oferecendo outros serviços entendeu e por aí vai o o que a gente só tem de observar a galera essa movimentação não é do lado financeiro da gexar se desvalorizando pelo serviço entendeu opinião minha se desvalorizando pelo serviço quem diria deixar de chegar nesse preço né galera tá aparecendo como eu disse a feira troca troca cada vez mais vai ficando barato se você não tiver satisfeito ficando mais barato e no pior de tudo fica off cai os dois KS SKS é complicado galera é complicado o que eu digo pra vocês aqui fique esperto na gente sempre querendo ou não a gente sempre traz informação pra vocês aqui pra que vocês fiquem informados atualizados sobre o que está acontecendo eu estou conseguindo fazer vídeo à noite galera aqui em cá que é uma zona um barulho batendo é cara bebendo doido fazendo barulho é tanta coisa que não dá o microfone capta aqui entendeu é barulho é tanta coisa que não dá pra gravar entendeu mas eu tô fazendo esse vídeo agora à noite aqui pra vocês fora isso também como vocês sabem o tomo corre mas fica atento fica atento galera porque vai baixar preço vai baixar preço vai baixar preço claro que é por tempo limitado que ele tem a quantidade de loginar para não sobrecarregar o sistema né mas tome cuidado viu galera fique esperto porque a gente faz esse vídeo pra vocês que a gente acha muito estranho porque uma coisa que tem valor ela não baixa ela fica no valor fixo ali pode acabar o mundo ela vai ficar no valor fixo mas está baixando o preço tenho minhas dúvidas mas é isso aí é o código né galera o código é o código muita gente quebrou a cara já foi com o sistema off travando igual a marca normal eu pensei como digo a vocês pensei que era um servidor separado nem mais não é é o mesmo servidor de uma marca mesma coisa se um aparelho da fisca e cair vai cair junto também beleza então é isso galera um forte abraço até o próximo vídeo tamo junto galera valeu se liga o golpe tá aí hahaha valeu e aí olha